E olha só, em Severínia o prefeito é investigado pela Câmara por aumento na taxa de esgoto da cidade. Mas uma cláusula na lei garante que o executivo aumente a tarifa quando achar necessário. A denúncia contra o prefeito de Severínia, Celso da Silva, foi aceita por unanimidade pelos vereadores da Câmara. O prefeito é acusado de cobrar 50% da taxa de esgoto, enquanto a lei determina a cobrança de apenas 30%. Mas o prefeito diz que a lei de 2003 é inconstitucional e mostra uma cláusula que diz que os preços estabelecidos poderão ser reajustados pelo executivo para serviços de manutenção. No início do governo nós tínhamos um déficit na autarquia que é o sistema de água do município. Nós tínhamos, por necessidade, com toda uma consciência de estudos com nossos técnicos financeiros e demais órgãos competentes do segmento, nós encontramos a melhor fórmula e seria reajustado naquilo que foi reajustado para que a gente encontrasse o equilíbrio. A denúncia chegou até o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parecer favorável ao prefeito. Mas essa instabilidade na política não fica só no executivo. Deve ser votada na sessão de segunda-feira a criação de uma outra CEI, desta vez contra um vereador da cidade. De acordo com a denúncia, Ulisses Fernando dos Santos, conhecido como Ulisses III do PSDB, teria se apropriado indevidamente de dinheiro que deveria ter sido repassado aos cofres públicos. O valor de mil reais teria repassado por um empresário da cidade para o Fundo Social de Solidariedade, o que não foi feito. O pedido precisa do apoio de pelo menos seis dos onze vereadores para ser aprovado. Bom, nós entramos em contato com o vereador Ulisses Fernando dos Santos e, segundo ele, essa mesma denúncia já foi investigada com participação do Ministério Público Estadual e acabou sendo arquivada. Ele afirmou ainda que o caso não passa de divergência política. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.